E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bora lá pra mais um vídeo de hoje Hoje vai ser um vídeo tranquilo aí, chegou pra gente aqui esse áudio 1.8 2015, tá? A gente tá com um código de falha no equipamento, já vou mostrar pra vocês E a gente vai desmontar aqui na frente, tá? Porque a gente tem aí um vazamento de água na localização da bomba d'água, beleza? Aí a gente vai ver também a interpretação desse código que tá dando o equipamento aqui, ó Vê se dá pra pegar legal aí no vídeo, né? Esse aí é o código de falha, né? Então o que que acontece? Agora eu vou, já puxei o código, já salvei, depois eu vou ver no meu computador, beleza? Então e aqui agora eu vou dar uma sequência na desmontagem Aí eu vou mantendo vocês atualizados aí passo a passo na desmontagem Aqui na oficina quando a gente pega cabo, que eu tenho diversos conectores aí Eu acho bacana, eu vou tirando foto, salvando foto Pra na hora de montar, montar tudo originalzinho e ficar top Bora lá desmontar? Vamos lá comigo? E aí pessoal, voltando de novo aqui, ó Já desmontamos aqui, tiramos aquela mangueira que vem do turbo, que passa por aqui, né? Já tiramos ela, já desmontei uma boa parte Tirei aqui, ó, a unidade da aceleração Olha lá o tamanho da bombinha da joia Bacana, né? Agora vamos ver se consegue desmontar Tirei os conectores, beleza, tá? Agora vamos aqui por baixo Opa, olha aí o vazamento aí, ó Interessante, né? Vaza aqui, vaza aqui é uma beleza Lá em cima Vamos ver se eu mostro pra vocês Aqui é um outro ângulo Da bomba, né? Você vê aí toda a marca de água Toda Olha lá, a gente tem um chicote elétrico Ligado ali na bomba também Que a gente vai avaliar Certinho Vou remover Tudo certinho aí, né? Já Bichona que é É bruta pra trabalhar, hein? Então é isso aí Vamos dando sequência aqui Na próxima Próxima vez que eu voltar Já vou voltar com a peça na mão Aí vamos ver se eu vou precisar Ter que remover todo o coletor de admissão Ou eu vou conseguir trabalhar por ali Porque daqui a gente vê um ângulo Que tem um acesso legal pra Tá acessando aí a O módulo da bomba d'água, né? Então Daqui a pouco eu vou voltar de novo, pessoal Olha aí, pessoal Voltando de novo aqui Vamos lá Olha que interessante aqui Já desmontei mais uma parte dela, né? E ali a gente tem aqui, ó Essa parte mesmo aqui É a bomba d'água dela, entendeu? Vai dar tocado por essa correinha aqui, ó Interessante, legal, né? Tirar ela fora aqui Ó Tirar ela fora Agora a gente tem acesso a uns Alguns outros parafusos, né? Vamos ver se soltando aí os parafusos Olha lá Ela sai Aparentemente parece que Vamos ver se consegue arrancar Sem tirar o coletor aqui Vamos lá Aí, galera Voltando aí a atualizar o vídeo, tá? Não precisou fazer a remoção Desse coletor, desse áudio, tá? Ali onde ela vai Onde ela fica, lá A localização dela, né? Dá pra soltar os parafusos tranquilo Só tomar cuidado aí no desencaixo dos parafusos, né? E aqui a A tão famosa Olha a joinha aí, ó Ó, o vazamento dela Tá por aqui, né? Nós tiramos toda a bomba d'água O sistema aqui Já vem com válvula Sensor Interessante aqui a A nossa amiga aqui, hein? Aqui tem um chicote Acredito eu que o Código de falha que ela está dando É... Por causa desse sensor aqui, né? Vamos ver se ele desmonta Se ele sai daqui Tira Se dá pra trocar só uma peça Vamos ver o que a gente vai fazer Daqui a pouco eu mando vocês Mantenho vocês atualizados aí, ó No andamento do vídeo Uou E aí, galera Voltando aí, tá? Já fiz a montagem Todo o sistema aqui Tudo originalzinho Tudo no seu devido lugar Tudo bem apertado Tranquilinho Beleza? A primeira pessoa de bola A bomba já Foi instalada lá no lugar Tá? Nenhum chicote pegado Meu Ficou top A bomba cliente nos forneceu Vai deixando ela funcionar aqui Pra dar uma circulada Na água, né? E... Ligando a ventrinha Vamos ver se ficou tudo Belezinha aí, tá? Mas é... Pra quem vai estar mexendo Se eu pegar um carro desse aí Você que tem o filme Cântico, né? Valendo lembrar aí Que o coletor de admissão Igual vocês acompanharam no vídeo Não tem a necessidade De você remover ele Você consegue trabalhar Sossegado ali Pela parte da... Por baixo Você consegue tirar Fazer a remoção da... Da bomba d'água A instalação dela Com sucesso Legal Tá? Show de bola, né? Vamos ver uma olhada, ó Aqui E... E... Xô, né? Bonitona por dentro, né? É isso aí Então tá legal Vamos esperar ligar lá O ventilador certinho, né? E aí a gente... Vamos dar por... Por encerrado o vídeo aí E vamos pra frente Aqui a pouco nós voltamos É isso aí, pessoal Aqui funcionou beleza Top de linha Show de bola Tá? Então eu vou terminando o vídeo aí Com essa imagem aí Do painel... Do painel da criança, hein? Beleza? Você que tá assistindo esse vídeo aí Não esquece de inscrever nosso canal E... Deixa aquele joinha aí Falou, pessoal